Qual é o papel do Brasil? Eu quero dizer para vocês que se nós ganharmos as eleições, vai ficar muito claro que o Brasil precisa da União Europeia. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de parceria, seja do ponto de vista de investimento, seja do ponto de vista de troca, de ciência e tecnologia, seja do ponto de vista da participação na construção de um mundo efetivamente limpo, sem emissão de gás carbônico. E o Brasil pode ser protagonista nisso, e o Brasil pode utilizar a Amazônia para que da Amazônia a gente possa extrair da riqueza, da biodiversidade, o suficiente para sustentar quase 30 milhões de brasileiros que moram naquela região e outros que moram na Colômbia, no Ecuador, no Peru. Então o Brasil precisa compartilhar, sabe, a pesquisa para que a gente descubra tudo que existe de riqueza, sabe, na biodiversidade da Amazônia. Sem dúvidas de ser feliz, quero ver chegar, pulalá!